E aí galera, o gelado está 95% pronta, ficou bem bacaninha, ficou legal mesmo. A tampa aqui do motor, ela remove para mexer, portinha, janela, vou fazer com garrafa transparente, a janelinha, a porta está feita, e a lateral, lerme, e o sol aqui está bem ruim de gravar, está ficando bacana. E aí Jatinho, e aí Jatinho, legal, da hora, será que ficou esse fundo musical aqui dá certo?